Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o Walker Craft Kidrobrus E mais vídeos seguinte galera, como vocês podem ver Estamos aqui né, no servidor Sky Minigames E vamos jogar mais uma partida aqui desse Car Wars galera Espero que gostem né Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver Entramos aqui em uma partida e vamos ver se a gente dá sorte galera Vamos dar uma jogadinha aqui de boa Para ver se a gente consegue matar alguns players né Para a gente ficar um pouquinho melhor também E é isso galera, beleza? Vamos pegar as coisas aqui do nosso baú né, de boa Ótimo, já pegamos o suficiente galera Já pode tacar essa porção aqui né gente Pegar esse bloco aqui de boa Ótimo, meu Deus, sobe, caraca Eu fiquei agarrado ali no bloco Vamos tentar dar aquela ruxada marota para o Fist Acho que o maluco chega lá galera, antes da gente Beleza, ótimo Vem aqui ó, de boa, ai meu Deus Caraca, galera Mano, mais um pouquinho esse cara matava a gente Galera Tá, mas enfim, pelo menos a gente conseguiu chegar aqui de boa né Pô, eu ia, eu já ia atacar a flecha naquele maluco lá Só que ele conseguiu Ele conseguiu chegar lá de boa Tá, agora vamos colocar esse aqui galera E vamos para o Fist logo de uma vez né Já pegar todas as coisas para ficar boladão Eu vou tacar essa porção de speed em mim Para para casa chegar algum maluco aqui Não pegar, não sair me matando né Tá, ótimo, de boa Beleza, a gente vem aqui ó Joga isso aqui Beleza, vou tacar essa porção de speed aqui em mim também Para ficar mais rapidão né, para pegar todas as coisas do baú E é isso galera Tá, o outro baú fica aqui né Beleza Ah, eu acho que esse baú aqui já pegaram coisa galera Tá, mas enfim, eu vou pegar esse arco aqui E eu acho que eu vou para ele galera Matar a galera Tá, já vou matar aquele maluco ali já Meu Deus, eu não queria estar atacado agora galera Meu Deus, vou matar esse maluco aqui Meu Deus Morre pessoal, já foi Já vai, já vai Só aceita parceiro Só aceita, só aceita Só aceita, só aceita Só aceita parceiro Morre Morre logo de uma vez parceiro Morre parceiro Caraca galera Esse aqui não queria morrer não hein Meu Deus do céu Vocês viram? Caraca velho Que doideiro Tá, vamos tentar acertar aquele maluco lá em cima Acho que eu não vou conseguir galera Ai meu Deus, o servidor está começando a lagar Meu Deus do céu Laga não, laga não Tá galera Quase que a gente consegue matar o maluco né Mas Ele foi um pouco mais rápido Enfim Ah, eu acho que o maluco estava forte porque Pô, é porque ele estava com o peitoral galera Por isso que estava difícil dele morrer Tá, mas a minha espada tem aspecto flamejante né Então mesmo assim vai ser difícil dele ganhar Tá, vou tentar acertar uma flecha naquele maluco lá Vamos ver se a gente consegue matar ele na flechada Ih, ele saiu da partida galera Caraca, esse servidor está meio lagado mano Que bosta velho Tá, mas enfim Olha só galera, olha só isso Meu Deus do céu Não estou conseguindo abrir o baú velho Caraca Tá, vou pegar essa calça aqui Colocar essa calça aqui né Para ficar um pouco mais fortinho Ótimo E falta a gente buscar os outros caras galera Tá, vou jogar essa poção de speed aqui em mim também Meu Deus, a poção não pegou em mim Galera, esse servidor está muito lagado Que isso Qual foi Luguin? Dá um jeito nisso rapaz Caraca, olha isso galera Meu Deus Ô Luguin Manda os caras fazerem uma revisão aí Luguin Dá um jeito nisso Porque está difícil jogar assim Bom galera Parece que Ah, eu acho que voltou agora galera Voltou nada O maluco ainda está bugando ali ainda Tentar acertar uma flecha nele Ah, não está saindo minha flecha não Olha só galera Não tentei nem combater Olha só Eu fui transportado para cá de novo Meu Deus do céu Galera, eu acho que vou para a próxima partida Mano Porque Olha isso Tá, eu vou tentar matar esse Ah, voltou Voltou Acho que voltou galera Ai meu Deus Não voltou Caraca velho Estou gostando de ir para trás direto Meu Deus Chega Ih galera, eu estou matando o maluco Acho que eu estou matando ele Caraca velho Será que o maluco estava lagado dessa vez? Sei lá galera Eu vou matar o maluco Tá Vou dar só mais um pessoal Vou tentar terminar essa partida Com o server lagado mesmo Que Eu sou desse pessoal Não existe fácil não Tá Só que eu não sei onde está o último maluco Cadê velho Ah Dá uma raiva ter que ficar procurando esses caras Mano Cadê o cara Cadê velho Ah mano Será que ele está no fist? Ali galera O cara está ali Bora lá buscar ele galera Ali Ele está ali em cima Vamos tentar acertar a flecha nele Ai meu Deus Está lagando muito galera Não está dando velho Meu Deus Olha isso velho Caraca mano Mano Vou atacar o enderpeel ali Galera Vou tentar matar esse maluco agora Caraca Está de sacanagem comigo Olha isso galera Olha isso mano Olha isso Acho que voltou agora galera Ai meu Deus Eu já estou atacando o enderpeel Lá faz um ano Eu não Não fiz Ai meu Deus Cheguei aqui galera Vou tentar matar esse maluco Olha só isso Meu Deus galera Caraca velho Logo agora que eu estou gravando Essa bosta está Cadê o maluco Aqui Ele está aqui galera Ai meu Deus Olha só isso galera Mano Só porque eu estou gravando velho Caraca Aqui o maluco não sai do lugar Mas o maluco está pegando fogo no lugar velho Olha só isso pessoal Caraca mano Não acredito nisso velho Pessoal mas eu não estou nem aí Eu vou ganhar essa partida Lagado mesmo Estou nem aí galera Eu sou hardcore Beleza galera Ganhamos GG E é isso né Vamos para a próxima partida Ver se na próxima partida Não laga tanto Galera eu peço desculpas aí Para essa partida ter lagado Para caraca Mas acabou que a gente vencemos né Não posso fazer nada Não era só eu que estava lagado não Se serviram que eles também estavam lagados Bom beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver É o seguinte pessoal Consegui entrar aqui numa partidinha né Eu acho que o servidor já estabilizou galera Eu esperei um tempinho Até ele se estabilizar né E é isso galera Vamos ver se agora está bom Bom pessoal Esse servidor aqui não é ruim Não é um servidor ruim É um servidor bom para caramba Só que o único problema É que de vez em quando Ele dá dessas caídas né Fica meio que lagando Aí fica chato né galera Mas enfim É um servidor novo também Deve ter uns 3 meses ainda Eles ainda estão melhorando as coisas E é isso galera Um dia o servidor vai funcionar normalmente Otimamente Sem dar nenhum lag E é isso Tá beleza Vamos pegar essas coisas aqui Vamos dar uma fechada Que ele cai ali Porque ele já está pedindo Ai meu Deus Caraca já tem maluco aqui Meu Deus do céu Minhas costas Caraca sai cara Sai 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 parceiro Morre parceiro Morre parceiro Morre Já morre parceiro Morre 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 Beleza galera Matamos o maluco né De boa Ótimo Agora a gente vem aqui ó Pega isso aqui Beleza Pega isso aqui também Ótimo A gente tá com essa parada aqui na gente De boa Beleza A gente vai atrás do maluco agora galera Beleza Vamos matar ele de boa Já aqui já Já morre parceiro Já morre Já morre Já morre Já morre Já morre Já morre Meu Deus O cara era hack Não tomava combo não Meu Deus Mas enfim Morreu do mesmo jeito né E é isso Tá galera Agora tá parecendo que o servidor tá de boa Não tá lagando muito E é isso né Tomara que continue assim Ótimo Chegamos aqui no fim já galera Rapidão já Vamos comer um pouquinho Aqui já também Beleza Ai meu Deus O cara aqui Meu Deus Morre cara Morre Ai meu Deus Tá começando a lagar de novo galera Ou é o cara que tá lagado Ou é o servidor Meu Deus do céu Vou voltar aqui um pouquinho E eu vou ficar dando fechado naqueles malucos lá Pra ver se consigo matar eles né E é isso Tá Vamos pegar esse aqui também Não porque eu tirei o arco daqui Meu Deus Tá Vamos tentar ir atrás dos malucos agora galera Será que tem maçã aqui Não Parece que não Parece que o maluco já catara tudo né Tá Vamos atrás desses caras E matar eles também Beleza Já morreu parceiro Já morre parceiro Ah parceiro Só aceita Caraca O maluco não quis morrer O maluco tava com a de life Mas enfim galera Ganhamos GG a nós Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Se gostarem desse vídeo Não esqueçam de deixar aquele like Inscrever no canal Pra também dar um like na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanham os vídeos aqui do canal E é basicamente isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau